Eu sei o que você tá pensando, faz 10 anos que eu ouço isso, o que aconteceu com o pato? Por que o pato não ganhou a bola de ouro? Por que o pato estava sempre machucado? Bah, eu devia ter respondido essas perguntas há muito tempo, cara. Teve muita especulação, principalmente quando eu tava na Itália, que eu exagerei, que eu ia na balada, enfim, que eu não tinha ambição, que eu vivia no mundo da fantasia. Mas quando eu queria falar, eu era instruído a focar no futebol, eu era muito jovem pra discordar. Cara, eu era uma criança, então eu acho que chegou a hora de fazer alguns esclarecimentos. Eu estou com 32 anos, sou feliz, estou em forma, não tenho rancor de nada e nem de ninguém. Se você quiser acreditar nas mentiras, eu não tô aqui pra tentar te convencer não. Mas e se você quiser saber o que realmente aconteceu? Então presta atenção, cara. O primeiro ponto que você precisa entender é que eu saí cedo de casa, provavelmente muito cedo. Quando você tem 10 anos, você não tá pronto pro mundo. Você sai em busca do seu sonho, mas você tá sozinho e é muito fácil se perder no caminho. Deus me deu um dom, isso é claro. Eu não joguei futebol de campo até eu fazer 10 anos, porque o futsal era mais divertido. Eu ainda tinha uma bolsa pra estudar em uma escola particular. Um dia, eu disputei um torneio interno e um olheiro do Internacional perguntou pro meu pai, você já pensou em testar seu filho no campo? O meu pai falou, hum, talvez você tenha razão. Bom, eu consegui um teste no Inter, e foi assim que eu fui parar num motel. Calma, eu vou te explicar. Nós não tínhamos muito dinheiro, né? A minha mãe não podia trabalhar por causa de um problema na coluna. Então o meu pai era o responsável por me bancar. A minha irmã e o meu irmão mais velho. Ele passava o dia inteiro construindo estradas. Tínhamos comida na mesa, mas eu não conseguia pagar os livros da escola particular. O máximo que eu conseguia era o xerox das páginas. Eu tô falando sério. O meu pai tinha um fusquinha. Ninguém chegava na escola num fusquinha. Eu pedia pra ele me deixar algumas ruas antes do portão. Por que, filho? Ele perguntava. E a minha resposta é, hum, os meus amiguinhos estão aqui. Não tinha ninguém. Uma vez eu tava chegando na entrada e uma menina disse, então você tem um fusquinha? Cara, que saco. De qualquer jeito, bom, o meu pai teve de usar a criatividade muitas vezes. Quando chegou o grande dia do teste no Inter, oportunidade de uma vida foram nove horas de viagem de Pato Branco a Porto Alegre. Na chegada à cidade, o meu pai percebeu que não teria condições de pagar um quarto de hotel. O que ele fez? Bom, ele escolheu um motel. Filho, esse é o único lugar que conseguimos pagar. A minha reação foi, tudo bem, pai. Cara, eu não tinha ideia. Hoje, bom, enfim, era muito novo pra entender o que era aquele lugar. No quarto tinha uma cama pequena e só. O motel ficava na frente do Berrairu. Então as pessoas podiam, enfim, transar ali olhando pro estádio. Até hoje, eu ainda brinco com meu pai. Bom, sobre essa história, né? Se isso acontecesse hoje, ele provavelmente iria pra cadeia. Bom, depois estávamos andando em volta do estádio pra conhecer. Uau, maravilhoso. De repente, chega um diretor do clube. Você não devia estar treinando? Caraca. Nós confundimos os horários. Pior ainda, a minha chuteira tinha ficado no motel. Meu pai saiu correndo pra buscar. Quando ele voltou, adivinha o que tinha dentro da sacola? Um pé com trava de borracha e outro com trava de ferro. Pai, você só pode estar de brincadeira. Como que eu vou jogar desse jeito? Por sorte, havia um menino que era sensação na base, chamado Cocão, que tinha patrocínio de chuteira. Então ele me emprestou a dele. Novinha. Hum, vamos pra cima. Graças a Deus eu fui aprovado no Inter. Mas juro pra você, eu não tava pensando em me tornar jogador profissional. Na verdade, eu me senti abençoado só por estar jogando com os garotos. Talvez você tenha ouvido falar sobre essa história. Mais ou menos um ano antes eu tropecei e uma corrente do estacionamento, enfim, eu caí em cima do meu braço esquerdo. Eles engessaram metade do meu corpo. E eu estava parecendo uma múmia. Eu até joguei um campeonato com o braço engessado. Depois de tirar o gesso, eu e meu amigo estávamos brincando de um jogo que ficasse de pé e o outro poderia dar um chute. A não ser que você, é claro, conseguisse escapar. Bom, tava divertido até eu sentar em cima do meu braço esquerdo. O susto foi tão grande que até as minhas pernas começaram a doer. O médico fez um raio-x e encontrou um tumor no meu braço. Ou ele faz uma cirurgia agora ou teremos que amputar. Eu tava em choque. Em 24 horas eu podia estar sem meu braço esquerdo. Mas você acha que meus pais tinham dinheiro pra pagar a operação? O que vamos fazer agora? Bom, meu pai teve que ser criativo mais uma vez. Ele filmava todos os meus jogos. Então ele pegou as fitas e as levou pro hospital. Fez uma oração, entrou no consultório do médico e colocou aquelas imagens subiscadas de uma criança correndo na quadra de futsal. O meu pai disse, doutor, esse é o meu filho. Eu não sei como pagar por isso, mas eu só não quero vê-lo parar de jogar futebol. Mas o que aconteceu depois eu não tenho explicação. Talvez o médico viu um talento em mim, ou ele escutou a voz de Deus. Não se preocupe, eu faço de graça pro seu filho. Foi um milagre. Eu nunca vou esquecer o nome dele. Paulo Roberto Mussi. Ele me deu uma nova vida. Mas a recuperação foi muito dolorosa, cara. O banco de ossos não tinha o osso que o meu braço precisava. Eles tiveram que retirar um osso do meu quadril. E ainda tinha que voltar pra Pato Branco a cada seis meses pra monitoramento. Uma vez, o meu braço ficou verde. Eu tava gritando, mais injeção, mais injeção, por favor. Apesar de tudo, eu pude voltar a jogar. E na sequência, fui aceito no Inter. Mas isso gerou mais sofrimento quando eu tive que sair da casa dos meus pais. Eles não tinham condições de morar em Porto Alegre. Então me disseram, vai. Mas foi muito duro pra eles. Mesmo depois que eu me mudei, a minha mãe continuou colocando meu lugar na mesa, como se eu fosse jantar com eles. Ela arrumava o meu quarto na espera que eu chegasse a qualquer momento. Ainda havia muitas lições pra eles me ensinarem. Como jogador, eu tava pronto pro mundo. Como pessoa, eu tava muito longe disso. Definitivamente, eu não tava pronto pra base do Inter. Os garotos mais novos tinham de fazer tudo pros mais velhos. Lavar cueca, limpar chuteira, comprar salgadinho no posto. Tinha a brincadeira de marcar o gado. O que era isso? Bom, eles falavam pra colocarmos a perna em cima da cama. E eles pegavam uma ripa de madeira e pau. Era um terror. Eu chorei muito. Me escondi no quarto. Mas eu não podia contar pra minha mãe. Senão, no dia seguinte, ela estaria lá pra me buscar. Por isso, eu falava. Mãe, tá tudo ótimo. Tudo tranquilo. O futebol? Bom, o futebol era pura diversão. Eu fui do time sub-15 pro profissional num piscar de olhos. Aos 17 anos, eu tava no Mundial de Clubes fazendo gol na semifinal e enfrentando o Barcelona na decisão. Eu encontrei o Ronaldinho. Cara, precisamos de uma palavra nova pra descrever esse cara. Ele é mágico. Ele não parece uma pessoa de verdade. Naquele dia, eu não era um adversário. Eu era um fã. No túnel, eu falei pra ele. Guarda tua camisa pra mim. Quando o jogo acabou, eu pensei. Cadê ele? Cadê ele? Todo mundo correu pra tocar a camisa com ele. Mas ele honrou a palavra. Guardou pro garoto. Esse é o Rony. Como você deve saber, o Mundial é algo gigante no Brasil. A vitória por 1x0 na final foi o auge pros colorados. Depois fizemos uma carreata em canoas, em um carro de bombeiros. Eu estava segurando o troféu e as pessoas gritavam o meu nome. Sete anos antes, eu nunca havia jogado futebol de campo. Agora, eu era um campeão do mundo. Em seguida, eu poderia ter ido pro Barcelona, pro Ajax, Real Madrid. E por que o Milan? Olha, eu vou te fazer uma pergunta. Você já jogou com aquele Milan no Playstation? Aquele time era incrível. Kaká, Sidorff, Pirlo, Maldini, Nesta, Gattuso, Jevchenko. O Jev era demais. Ronaldo Fenômeno. Eu tinha que jogar com esse cara. Que escalação, cara. Eles tinham acabado de ganhar a Champions League. O Milan era o time do momento. Meu pensamento era, quando é o próximo voo? Bom, quando eu cheguei a Milão, passei por um teste de visão como parte da bateria de exames. Cara, eu pressionei demais a palma da mão no olho esquerdo. E quando eu abri, eu não enxergava nada. O médico pingou um colírio dilatador. E quando eu saí da sala, eu não via nada. Adivinha quem apareceu? O grande Ancelotti. Tudo bem, né? Bom, tudo bem. Eu não conseguia vê-lo. Tiramos uma foto e os meus olhos estavam quase fechados. O Carlos me levou ao refetório. Esse é o Pato, nosso novo atacante. Todo mundo se levantou pra me cumprimentar. Todo mundo. Ronaldo, Kaká, Sidorff. Uau. Esse foi o meu primeiro dia no Milan. Eu tinha entrado no videogame. Infelizmente, eu completei 18 anos depois do prazo, em agosto, pra inscrição no Mundial. Nasci em 2 de setembro. Enfim, se eu tivesse vindo alguns dias antes, eu seria bicampeão do mundo. Mas só de ter treinado com aquelas lendas já era algo muito especial. Os brasileiros me receberam de braços abertos. Ronaldo, Cafu, Emerson, Dida, Kaká. E não, eu não morei na casa do Cafu. Mas estávamos sempre juntos, porque eu tinha quase a mesma idade dos filhos dele. E o Cafu é um cara muito família. Então, quando ele saía pra jantar, precisava de uma van, porque ao menos 10 pessoas acompanhavam ele. Os brasileiros me protegiam até no treino. Essa história é muito boa. No grupo, tínhamos o Kakakaladze, capitão da Georgia. Enorme. Teve uma vez que ele me deu um carrinho e me levantou. FAP! Caraca, que cara é esse? Falei com os brasileiros e a resposta deles foi. Seja forte. Pega ele também, pô. Eu? Eles falaram. Claro, qualquer coisa, nós estaramos lá pra te proteger. Quando o Kakakaladze dominou a bola, a primeira coisa que eu fiz foi correr e acertar um carrinho nele. FAP! Com ele no chão, meu primeiro pensamento foi. Hum, agora vai dar briga. Ele se levantou, veio na minha direção. Eu já estava pensando na pancada que eu ia levar, mas ele levantou a mão e fez um sinal positivo. Buon lavoro, disse. Bom trabalho. Essa era a mentalidade que eles esperavam no Milan. O Ancelotti se transformou numa figura paterna pra mim. Ele até deu o nome de pato pro cachorro dele. É sério. Você viu as imagens dele comemorando em Madrid algumas semanas? De óculos de sol e fumando charuto? Olha, no Milan, às vezes, ele chegava de helicóptero. Ele morava em Parma e a sua esposa sabia pilotar. Desembarcava no estilo James Bond. Se alguém sabe viver a vida com estilo, esse é o Carlo. Eu aprendi muito com todas aquelas lendas. Eu sentava ao lado do Ronaldinho no vestiário após os treinamentos e o Ancelotti pedia pro Sidorff e o Pirlo treinarem lançamentos comigo pra eu entender os movimentos na hora de correr. O Pirlo só falava. Apenas corra, que a bola vai chegar. E sempre chegava. Na minha segunda temporada, teve um dia que fomos treinar cobrança de falta. Quem tava lá pra bater? Pirlo, Sidorff, Ronaldinho, Beckham? Quer saber? Hoje eu vou só assistir. Claro que todos sabíamos quem comandava o clube. O Silvio Belosconi me ligou certa vez. Era um ótimo chefe. Gostava de contar piadas. Eu namorava a filha dele, a Bárbara. Dito isso, eu adorava driblar todo mundo pelas pontas. Zum! Bom, Silvio veio então e me disse. Por que você fica driblando desse jeito? Ele queria que eu jogasse mais perto da área. Centralizado. De repente, o Ancelotti e o Leonardo começaram a me falar a mesma coisa. Foi aí que eu marquei aquele gol no Camp Nou. Eu estava no meio de campo e vi um buraco na minha frente. Dei um toque pra frente e corri. Eu vi o Valdez saindo do gol e pensei. Caraca, o que eu faço? Eu driblo, toco por cima? A minha intenção era finalizar no canto direito. Mas a bola passou no meio das pernas dele. Uau, que golaço. Mas eu contei com a sorte também. Acho que até Deus queria que a jogada terminasse em gol. No fundo, o meu pensamento era. Será que o Guardiola viu o lance inteiro? Bom, eu tenho uma enorme admiração por ele. Depois, ele falou que nem o Bolt seria capaz de parar aquele menino. Foi, sem dúvidas, o gol mais bonito que eu já marquei. As narrações do lance do gol são sensacionais. As pessoas ainda vêm falar comigo. 24 segundos? 24 secundi? Cara, noites como aquela me faziam acreditar que eu chegaria no topo. As expectativas sobre mim eram enormes. Eu era o menino prodígio. Estava na seleção, a imprensa me elogiava, os torcedores falavam sobre mim. Até outros jogadores me colocavam lá em cima. Pato será o melhor do mundo. Pato vai ganhar a Ballon d'Or. Eu amava essa atenção. Eu queria ser o centro das atenções. Mas sabe o que aconteceu? Sonhei demais. Por mais que eu me dedicasse no dia a dia, a minha imaginação me levou a vários lugares. Na minha cabeça, eu já estava segurando a bola de ouro. É inevitável, cara. É muito difícil não se deixar levar. Eu sofri muito pra chegar lá. Por que eu não deveria aproveitar então o momento? Quando eu venci o Golden Boy como o melhor jogador jovem da Europa em 2009, eu não estava pensando na bola de ouro. Eu estava apenas curtindo o meu futebol e, opa, um prêmio? Eu era imparável quando estava vivendo o presente. Mas a minha mente acabou indo parar no futuro. Em 2010, eu comecei a ter muitas lesões. Perdi a confiança no meu próprio corpo. Tinha medo do que as pessoas falariam sobre mim. Estava indo treinar com a minha cabeça pensando. Eu não posso me machucar. Se eu me lesionasse, não contava pra ninguém. Uma vez, eu estava me recuperando de um problema muscular, torci o tornozelo e continuei jogando. O meu pé parecia uma bola de tão inchado. Mas eu não queria decepcionar os meus companheiros. Eu queria agradar a todos. E esse foi um dos meus erros. As pessoas esperavam que eu marcasse 30 gols por temporada. Mas eu mal conseguia estar no campo. Até dava pra administrar a dúvida dos outros sobre mim. Mas e quando a insegurança vem de dentro? É, é outra coisa. Então, sabe o que aconteceu? Você descobre quem te ama de verdade. Muitas pessoas ao meu redor começaram com aquele pensamento. Hum, talvez ele não vai chegar lá, afinal. Eu me senti sozinho. No Inter, eu tinha sido sempre super protegido. Faziam tudo pra mim. Eu não entendia sobre lesões, preparação física ou dietas. Porque eu não precisava. Tudo que eu tinha que fazer era jogar. Então, quando eu tive dificuldades no Milan, eu não tinha ideia do que fazer. Hoje em dia, todo jogador tem uma equipe em volta dele, médico, fisioterapeuta, preparador físico. Naquela época, só o Ronaldo tinha isso. Não havia nenhum parente perto de mim, porque a minha família permaneceu no Brasil. E eu tinha empresário. Mas ele não cuidava de tudo como os agentes fazem atualmente. Claro que o Milan tinha um departamento médico. Mas eles cuidavam de 25, 30 jogadores. Não tinha como estarem comigo o tempo todo. Um dia, eu joguei contra o Barcelona, depois de viajar aos Estados Unidos, pra fazer uma consulta com o médico de Atlanta. Bom, eu viajei 10 horas e tive um treino antes da partida. Adivinha? Acabei me lesionando. O Nesta ficou maluco. Ele não deveria ter jogado. Vocês estão loucos? Mas eu simplesmente não entendia. O meu pensamento era, vamos tentar de novo. Sendo honesto, eu não tinha o conhecimento dos bastidores, sabe? No Inter, eu nem ligava pra contrato. Só quero renovar pra poder continuar jogando. Essa parte política, eu não entendia. O futebol é como teatro. Você tem que demonstrar ser um jeito pra conseguir aquilo que você quer. Mas eu só via como um simples jogo. Quando a imprensa escrevia mentiras sobre mim, eu não tinha um assessor pessoal. Eu deveria ter esclarecido tudo isso há muito tempo. Mas eu não compreendia a importância de se comunicar bem e de ter bons relacionamentos fora de campo. O que eu ouvia era que o que acontece dentro das quatro linhas já seria o suficiente. Mas essa tá longe de ser a verdade. Se eu curti muito a noite, não tanto quanto te fazem acreditar. Faltou ambição pra mim? Falavam isso por causa do jeito que eu corria. Mas quem realmente sabe disso? Deus me fez correr dessa maneira. Eu não consigo mudar. Queriam que eu desse carrinho? Queriam sangue, suor e lágrimas? Bom, as lágrimas eles acertaram. Paguei um preço alto. Eu deveria ter contado a verdade pra todo mundo. Você lembra da história do PSG? O Galeani tava na Inglaterra pra assinar com o Tevez e o PSG me fez uma proposta maravilhosa. Eu queria ir. O Ancelotti tava lá, mas o Berlusconi pediu pra que eu permanecesse no Milan. Como eu tava machucado, os torcedores falaram Ó, o Pato não quis ir. Com o Tevez nós seríamos campeões. A imprensa também ficou louca. Mas o quê? Eu queria ter ido. Eu perdi a Copa do Mundo de 2010. A história do PSG aconteceu em janeiro de 2012. Eu mal estava jogando. A minha parte psicológica era horrível. Era considerado uma decepção e ganhando um salário alto. A torcida queria a minha saída. Cara, você sabe o quanto eu tentei voltar a jogar? Eu viajei o mundo atrás de uma solução. Eu me consultei com todos os médicos possíveis. E mais alguns. Em Atlanta, me colocaram de cabeça pra baixo e me fizeram girar. O diagnóstico, os meus reflexos não estavam alinhados com os meus músculos. Na Alemanha, o médico me deu injeções nas costas inteiras. Bom, e no dia seguinte, eu estava andando no aeroporto de Munique todo curvado por causa de dores. Tinha outro que colocava 20 agulhas de manhã antes do treino e mais 20 antes de dormir. Eu poderia continuar pra sempre com essas histórias. Eu visitei o sexto médico, depois o sétimo, o oitavo e cada um deles falava algo diferente. Caraca, o que eu tenho? Eu chorei, chorei, chorei. Tive medo de nunca mais jogar futebol. Por isso, eu fui pro Corinthians, em janeiro de 2013. Sim, eu queria estar na Copa de 2014. Mas eu também tinha o desejo de trabalhar com o Bruno Maziotti, o fisioterapeuta do Ronaldo. Quando eu cheguei lá, eles removeram um músculo do meu braço pra fazer uma biópsia. Eu tremia na maca. Depois de 20 dias, eles chegaram à conclusão de que algum dos meus músculos tinham encurtado por causa das lesões. A parte posterior da minha perna estava mais fraca do que a região da frente. Então, existia uma descompensação. Graças a Deus, o Bruno me colocou em forma de novo. Desde 2013, acho que eu tive apenas três lesões musculares. Foi uma pena como tudo terminou no Corinthians. Cheguei como um astro do futebol europeu, com um salário alto, o que já cria uma distância em um país tão desigual como o Brasil. Então, a exigência da torcida era gigantesca. Quando eu perdi o pênalti contra o Grêmio nas quartas de final da Copa do Brasil, eu fui o único culpado. Sim, eu cometi um erro, mas não é verdade que colegas do elenco tenham tentado me bater. Ninguém fez nada, mas os torcedores queriam me bater e me matar. Eu passei a andar de carro blindado em São Paulo, com seguranças armadas e bombas de gás lacrimogênio. Os torcedores invadiram o CT com pedaços de pau e facas. Isso é uma loucura, algo assustador. Isso não deve ter, enfim, lugar nenhum no futebol. Sabe por que eu joguei melhor no São Paulo? Porque eles cuidaram de mim. Lá, eu só precisava jogar, mas quando o Chelsea se interessou por mim, eu ainda sonhava em voltar para a Europa. Infelizmente, mais uma vez, eu paguei o preço por ser super protegido. Eu ainda não entendi os bastidores. Pensei que fossem me levar por empréstimo por seis meses e depois eu assinaria um contrato de mais três anos. Eu não sabia que eles poderiam dizer não depois do empréstimo. E se eu soubesse, bom, talvez eu teria ido para outro clube. Foi uma pena, porque eu estava treinando muito bem, mas o técnico me colocou para jogar em apenas dois jogos. Nunca entendi o porquê. Bom, depois de me reapresentar ao Corinthians, onde algumas pessoas queriam me ver pelas costas, como eu queria permanecer na Europa, decidi fazer algo inédito na minha carreira. Liguei para o Bonera, com quem eu havia jogado no Milo e ele estava no vídeo real. Boni, você acha que eles teriam interesse? Bom, o Marcelino, então treinador, me ligou, ofereceu as condições e poucos dias depois eu estava a caminho da Espanha. Opa, eu mesmo resolvi as minhas transferências. Contatos, relacionamentos, é assim que o futebol funciona. E esse foi um ponto de virada para mim. Todos aqueles anos eu me comportei como se eu ainda fosse um garoto no Inter. Aos 27 anos eu percebi que precisava mudar. Tive que assumir o comando da minha carreira. Assumi a responsabilidade do meu destino. Infelizmente, a minha passagem no vídeo real não durou tanto, mas o Tian Nin Chin Hai foi uma grata surpresa. Quando eu fui para a China, eu estava solteiro e mudei com um amigo. Por quê? Para me conectar com o meu interior. Eu nunca tinha parado para ter um panorama geral da minha vida. Do que eu gosto, o que é importante para mim. Passei a cuidar da minha saúde mental e dos meus relacionamentos. Comecei a fazer terapia, aprendi a encontrar a felicidade no trabalho duro. Eu ainda me divertia, mas eu entendi que o futebol era o meu trabalho, sabe? Passei a ter responsabilidade por todos os aspectos da minha carreira. Em Milão, eu passei o primeiro ano inteiro sem ficar fluente no italiano. Na China, eu aprendi sobre a culinária e a cultura logo de cara. Passei até a cozinhar noodles em casa. O garoto amadureceu. Eu estava jogando bem. Entendi que o futebol vai muito além do que acontece em campo. E isso foi muito gratificante. Foi como encontrar o verdadeiro propósito da vida. Aí eu acabei dando um passo em falso. Depois da minha passagem na China, eu ainda estava solteiro. Então decidi aproveitar a minha liberdade. Fui para Los Angeles, queria o melhor hotel, o melhor carro, as melhores festas. Estava em um lugar e, de repente, uma menina começou a usar droga do meu lado. Caraca, o que eu estou fazendo? Eu passei as minhas coisas, enfim. Fui embora. Não quero isso para a minha vida. Esse mundo vazio. Falei com meu amigo. Será que eu vou passar o resto da vida sozinho? Decidi voltar ao Brasil. Mandei mensagem para uma até então amiga, a Rebeca. Quer dar uma volta? Vamos tomar um café? Ela respondeu. Bom, eu me encontrei com ela e depois de poucos segundos, cara, é isso que eu quero. Chamei ela para sair de novo. Coloquei um arroba bacana. Fiquei todo no estilo. Ela disse, vamos à igreja? Igreja? Eu pensei, cara, que surpresa. A Bíblia tinha todas as respostas que eu estava procurando há anos. Olhei para o céu e falei, senhor, eu não quero mais aquela vida. Naquele dia, tudo mudou para sempre. Desde então, eu passei a viver uma realidade totalmente diferente. Quando eu me transferi para o Orlando e logo machuquei o joelho, eu poderia ter desabado. No dia seguinte, eu resolvi voltar mais forte. E agora, sei tudo de joelho. Tem uma lesão? É só ligar para o médico Alexandre. A minha carreira poderia ter tomado um rumo diferente? Claro. Mas é fácil olhar para trás e dizer o que eu deveria ter feito. Quando você está no meio do furacão, você não enxerga o todo. Por isso, não tenham arrependimentos. Olhe para o lado bom, cara. Eu estou em forma. Minha saúde está ótima. Ainda amo futebol. Por que eu deveria estar amargurado? Só temos uma chance de viver nesse mundo. Ainda acredito que eu posso disputar uma Copa. Vejo o Thiago Silva e o Daniel Alves jogando bem aos 37, 39 anos. Mas essas coisas acontecem no tempo de Deus. Eu vivo o hoje. O resto é com ele. Conforme você envelhece, você entende o que te faz feliz. Quando eu saí de casa, eu pensava que o futebol tinha tudo o que eu queria. Fui para a Itália, Inglaterra, Espanha, China. Sofri, chorei, gritei de dor. Eu estava quase sempre sozinho. Sim, eu não me tornei o melhor do mundo. Mas eu vou te falar uma coisa, cara. Eu vejo os meus pais com muito mais frequência. Estamos recuperando o tempo perdido. Eu tenho um relacionamento maravilhoso com meus irmãos. Estou em paz comigo mesmo. Sou um filho de Deus. Amo a Rê, a minha esposa. Do meu ponto de vista, eu tenho muitas bolas de ouro. Se a vida é mesmo um jogo, eu venci. E aí, você gostou da carta do Alexandre Prato para o The Players Tribune? Muito bacana, né? Então faz o seguinte, deixa o seu comentário aqui o que você pensa a respeito disso. E também não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui. A gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau.